Olá, estamos começando mais um Sim Comunidade, muito obrigado pelo carinho, nós já desejamos um final de semana legal para todo mundo. O Sim Comunidade hoje vai abordar um tema super interessante, você que de repente comprou o seu imóvel, tem alguma dúvida, direitos contratuais. Nós vamos falar hoje com o doutor Paulo Braga, que vai passar orientações em relação a esse assunto, contratos imobiliários, direito contratual. Fique ligadinho porque no último bloco nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Hoje, começamos, começamos e começamos bem com os nossos aniversariantes famosos. Vamos ver então quem, quem, quem é famoso e está ficando mais velho neste dia. Renato Aragão já passa dos 80, né? 81 anos o Didi, comediante Didi, grande figura. Com certeza uma das maiores expressões da melhor formação dos trapalhões, não é? Patrick Dempsey, cinquentinha, é um ator norte-americano, também está mais velho neste dia, junto com você, que também é aniversariante deste dia. Aliás, falando em aniversariante do dia, quero deixar um abraço para o Carlos Eduardo Graciliano, teste. Quatro aninhos aqui no bairro Shell, né? Pequeno Carlos Eduardo, muito carinho. Adriano da Cunha Gama, 15 hoje aqui no Planalto, um abraço para você. Tá certo, Adriano? Deixar um beijo aqui para Lenilda Trevisani, em Santa Rosa. E a Vera Lúcia Teixeira Alves, em Rio Bananal. Verinha, muito carinho para você e para Lenilda também, tá? Agora, nós temos aniversariantes do Facebook. Tem, claro que tem, vamos mostrar aqui. Patrick Pontes, abraço para você, Patrick, tudo de bom aí, hein? Franciele Cardoso, beijão para você, Franciele. Fran Oliveira, Fran, beijão, hein? Muito carinho. E a Luísa Gabriela Lima, beijo para você também, tá, Gabriela? Muito carinho, tá? Parabéns aos nossos aniversariantes do Facebook. Vamos falar agora sobre os documentos encontrados. Lucimar Silvares, carteira de identidade. Tem aí na tela para mostrar? Tem. Lucimar, pode passar aqui na rádio e pegar a sua carteira de identidade, tá? Pode passar aqui na... A gente fala rádio pelo hábito, pelo costume. Na verdade, é aqui na rádio, aqui na TV, aqui no Sistema Sina, Samuel Batista Cruz, aqui no Sentido Canivete, viu? E Lutz Costa Almeida, carteira de motorista, carteira de habilitação. Você pode passar aqui também no nosso sistema e apanhar os seus documentos. Voltamos a falar sobre o cronograma de combate ao mosquito da dengue. Eu sempre falo que é uma responsabilidade de todos nós, né? Não só do poder público, mas de todo cidadão, essa luta para combater o mosquito da dengue. Então vamos ao cronograma. O pessoal passa aí no bairro, o pessoal passa aí na sua casa, dando aquelas orientações, dando aquela olhada, colocando lá o... O inseticida, não é isso? Então, no São José, hoje, bairro São José, alô, bairro São José. Fique atento para o mutirão contra a dengue hoje aí nesta comunidade. E dias 14 e 15 de janeiro, portanto, amanhã e depois, no Bairro Aviso. Os amigos aí do Bairro Aviso, fiquem atentos para o cronograma do mutirão contra o... O mutirão para combater o mosquito da dengue, tá? Então, 14 e 15 no Aviso, hoje, dia 13, aí no bairro São José, ok? Vamos participar. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e aí nós vamos trazer aqui no programa de hoje Os Classificados, vamos passar as propostas de hoje. Aliás, você pode continuar mandando, tá? Você manda, manda as fotos, manda as informações para a gente mostrar aqui às segundas e às quintas-feiras. Essa semana é excepcionalmente hoje, quarta-feira, tá? E o Eu na TV vai falar com a Etinha Barreto. Etinha Edsonetã, uma figura muito, muito carinhosa, muito legal. O Renato vai conversar com ela daqui a pouquinho. E a gente volta em instantes. Voltamos com o Sim Comunidade. Neste segundo bloco, nós já vamos passar rapidinho aqui para as propostas dos classificados e logo em seguida o Eu na TV, não é? Vamos lá começar então as propostas de hoje. Tem uma casa no bairro Juparanã para vender. Essa casa no bairro Juparanã tem três quartos, dois banheiros, tem sala, tem cozinha, tem área de serviço. Está na tela o preço 200 mil, 200 mil. Não está na tela, mas está aqui conosco. O telefone está na tela, você anota aí. 996-260-252. 996-260-252. Ah, tem choro para essa casa, viu? Casa arrumadinha, tá? Né? Casa legalzinha, 200 mil reais. Vamos passar agora para esse carro aqui. É um Gol Bolinha. Chamado Gol Bolinha. Esse carro é 96, vermelhinho, 4 mil reais. É esse vermelhinho aí mesmo. 99506-1748. Gol Bola, 96, 4 mil reais. 99506-1748. Dá uma olhada no carro aí, ó. A traseira, né? Isso aí, você já viu aí a frente do carro. Vamos passar agora para a moto. A lateral do carro, a traseira do carro. Dá para conhecer o poçante aí, tá? Vamos passar para essa moto aqui, ó. Essa moto é uma CB300. CB300 cilindradas. É ano 2010, 7 mil reais. O valor está na tela, assim como o telefone também. 998-24-3309. Todos os ângulos aí para você conhecer a sua próxima moto, hein? Essa CB300, ano 2010, 7 mil reais. Telefone na tela 998-24-3309. Tá bonita a moto. Vamos passar para esse aluguel de casa? Essa casa aqui, ó, está disponível para aluguel, hein? Quer saber onde fica? Ela fica próximo ao SESI, ali no bairro Aviso, na região do SESI, bem pertinho do centro. Fica a 500 metros, meio quilômetro do centro da cidade, tá? Essa casa tem dois quartos, suíte, garagem, área de serviço, banheiro social, mais cozinha com armários, banheiros com armários também, né? Próximo ao SESI, já falei. O valor dessa casa é mil reais. Tem um bom acabamento. E detalhe, a primeira locação, tá? A casa está novinha, o telefone aparece aqui na tela também, 999-22-7373. 999-22-7373. Liga lá para alugar essa casa, hein? Agora, está vendendo ou trocando esse Gol G3 quatro portas? Gol G3 quatro portas com ar-condicionado. Ele é ano 2004, segundo dono. Está inteiro esse carro, Jonathan. Bancos, painel, traseira. Está bonito esse carro, tá? Geração 3, quatro portas, ele é 2004, tem ar-condicionado. Porque esse calor danado aí tem que ter um ar-condicionado no carro, senão, amigo, não dá para aguentar a sensação de 40 graus, né? Complicado, tá? 6 mil o valor desse carro, telefone 997-55-3727. Você reforça aí na tela, 997-55-3727. Mais propostas dos classificados, você acompanha nos próximos programas. Ah, e detalhe, está querendo vender, comprar, alugar, negociar, manda aqui para os classificados do nosso programa, ok? Muito bem, Eu na TV começa agora e começa agora com a apresentação do nosso querido Renato Rangel. É a nossa querida Etinha Barreto. Vamos acompanhar, então. E hoje, o Eu na TV, nós estamos aqui conversando, batendo aquele papo gostoso com uma grande amiga, uma pessoa muito especial. Ela é moradora de Soretama, trabalha aqui em Niares, a Etinha, mora no centro de Soretama. E aí, por que nós estamos fazendo essa homenagem para a Etinha? Porque a Etinha é uma pessoa muito querida, muito especial. Etinha, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Casada. Qual o nome do seu gatão? Edilson de Jesus Barreto. Edilson de Jesus Barreto. Família Barreto, família conhecidíssima, tradicional aí do município de Soretama. Agora, me diz uma coisa, o Edilson e vocês já tiveram quantos filhos? Duas filhas. Duas meninas. Qual o nome das garotas? Etiellen e Edriellen. Todas duas são solteiras ainda ou já casaram? Solteira, solteiríssima. Eita, coisa boa. Atenção, gatinhos. Já tem namorado, já ou não? A mais velha tem. Já tem, já. Já dá um prejuízozinho para você? Final de semana, vai lá, pega aquele ramo. Olha, bicho, todo genro. Ô raça. Eu dou um prejuízo danado para a dona Luzinete. O tal do genro, pensa no camarada que é facinho de ir na casa da gente. Meu Deus. De domingo, aquele frango com macarrão, aí o genro encosta, minha sogrinha, coisa e tal. Mas é tudo conversa fiada, é só para encher a pança mesmo. Tudo bom, Edilson? Tudo bem, graças a Deus. Olha, eu queria, assim, na verdade é uma homenagem a você, uma homenagem especial que o nosso programa está fazendo. Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial e a gente sabe o carinho que todos em Soletama tem com você. Então a gente queria, assim, que você mandasse um alô para quem você quiser. Aquele alô especial. Renato, quero mandar alô porque eu quero fazer uma pergunta para você. Não é uma pergunta difícil. A pergunta é o seguinte, quem foi, assim, aquela pessoa muito especial na sua vida? Desde quando você nasceu? Seu pai, sua mãe, um irmão ou algum parente, alguma pessoa, assim, que foi muito especial? Ou seu marido, sei lá, você que sabe, aquela pessoa especial na sua vida, que te ajudou, que foi muito importante para você no princípio da sua vida. Enfim, uma pessoa especial. A minha mãe, com certeza. Qual é o nome da sua mãe? Dona Conceição. Dona Conceição. Dona Conceição está viva ainda? Não, partiu para a eternidade, tem um ano. Um ano. E o vô? O papai já foi também. Qual é o nome dele? Rubens. E a Dona Conceição, por que você citou a Dona Conceição? Inclusive você ficou emocionada agora. Porque ela sempre foi muito guerreira, né? Sempre lutou muito para nos criar, para nos educar. As coisas eram difíceis, né? Muito difícil. São 12 irmãos. 12 irmãos, que legal, cara. Família grande. Hoje nós estamos em 9, né? Papai do Céu já recolheu já 3, né? Mas estamos aí abençoados, graças a Deus. Você nasceu em Soretama? Não. Não, não. Você veio de onde, Atinha? Ah, do Itabapuana, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha só que legal. Vim de lá com um aninho de idade. Um aninho de vida. E aí, veio direto para Soretama? Não. Fui para o Farias. Depois de Farias, há 17 anos, eu mudei para Soretama. E eu estou até hoje em Soretama. Todo mundo gosta dele. É show de bola, é show de bola. Queria que você mandasse alô para todo mundo. Pode mandar alô para o cachorro, para o papagaio, para os vizinhos, para mandar alô para quem você quiser, Atinha. Os seus, a Etinha, ela vende umas coisas também, uns negócios. E para quem você quiser, pode mandar alô para o Feliz Ano Novo, para quem você quiser. Isso. Quero desejar a todos, o Soretama é assim, um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de paz, saúde, toda sorte de bênção para todos os moradores de lá. E em especial a minha família, né? E a família do meu esposo, que Deus possa estar abençoando a cada um. De todos nós. Gente, hoje nós estamos fazendo assim uma homenagem bem especial a uma pessoa que nós, assim, gostamos muito. Muito querida, muito especial, lutadora, trabalhadeira, ela, o maridão, a família. Meninas que são feras, tá? Que Deus abençoe você. Amém. Muita vida, muita paz. Amém. Obrigada, Renato, você e toda a sua família também. Toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga Etinha, eu na TV. Muito obrigado ao nosso querido Renato Rangel, que a semana que vem estará de volta, se Deus quiser, e um beijo muito carinhoso para a nossa querida Etinha. Daqui a pouquinho vamos falar sobre contratos aqui no programa, vamos falar sobre direito contratual, especialmente essa questão de contratos imobiliários com o doutor Paulo Braga. Já, já. E no programa de hoje recebemos mais uma vez o doutor Paulo Braga, que é um participante ativo aqui do programa, e hoje vai falar sobre um assunto interessante também, que é a questão dos contratos imobiliários. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, José. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, não é? Tudo jóia. Bom, muitas pessoas compram o imóvel na planta, e aí vem aquele problema, por exemplo, de a construtora não entregar no prazo correto. E aí, doutor Paulo, quais são os direitos do comprador? Pois é, até o motivo de eu ter trazido esse tema hoje, José, é o seguinte, me procuraram, eu andando aí por Linhares, um telespectador do programa, Ah, você é aquele que vai lá no quadro? Sim, falei, sou. Eu comprei e estou atrasado com a entrega do meu imóvel, o que é que eu posso fazer? Aí, rapidamente, eu tentei dar uma explicação para ele, então acabei trazendo aqui hoje, para que ele possa tirar suas dúvidas. Comprou imóvel na planta, o prazo contratual de entrega se expirou e a construtora não adimpliu com a sua obrigação. O que é que há de direito para o consumidor? Primeira coisa, o consumidor, ele precisa decidir o que ele quer. Ele quer continuar com o contrato ou ele quer rescindir o contrato? Porque surgem para ele duas possibilidades. A primeira é a rescisão do contrato. A partir do momento que a construtora não cumpriu com as obrigações assumidas quando a assinatura do contrato, surge para o consumidor o direito à rescisão imediata do contrato, com a devolução de tudo o que foi pago por ele, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Então essa é a primeira opção. Ah, não quero mais, não estou satisfeito, não gostei, paguei, não me entregaram, me devolve meu dinheiro. Primeira opção. Segunda opção do consumidor, continuar com o contrato. E aí, continuando com o contrato, o que o consumidor vai exigir? Ele vai exigir a multa contratualmente prevista de mora, ou seja, pelo atraso. E o que a jurisprudência tem dito? Que além da multa, o consumidor pode exigir da empresa, da construtora, que com ele contratou e não entregou, os chamados perdas e danos. O que é isso? É aquilo que ele deixou de obter, ou aquele prejuízo que ele teve em razão desse atraso. O mais comum, como é que se resolve isso? Se resolve com o pagamento do aluguel pelo atraso. Então, atrasou a entrega 10 meses. A construtora arca com 10 meses de aluguel para a pessoa que comprou o apartamento, para o consumidor. Então é isso que tem dito a jurisprudência. E há alguns julgados, a depender da situação, que até combinam dano moral. Quando acontece o quê? Muitas vezes o sujeito compra para morar. Compra porque é o sonho da vida dele. Com a frustração desse sonho, a depender do caso concreto, muitos juízes têm entendido que há, então, a ocorrência de dano moral. Aí, além da multa contratual, mais dos aluguéis a título de danos emergentes ou lucros cessantes, inclui aí uma terceira condenação em razão do abalo psicológico, da frustração sofrida a título de dano moral. Então, basicamente, é essa a situação do atraso na entrega imobiliária. Muito bem. Então, essas explicações são relativas à pessoa que comprou o imóvel na planta e a construtora atrasou ou vai atrasar a entrega desse imóvel. Doutor Paulo, uma outra situação. De repente, a pessoa vai lá, compra o imóvel na planta. E até em função da crise aí e tal, ah, eu não estou aguentando mais pagar, não vou conseguir mais pagar. Como é que fica essa situação? Nesse caso, qualquer pessoa, a qualquer momento, tendo firmado um contrato, tem o direito de rescindi-lo. O que é o contrato? O contrato é um ajuste de vontade entre duas pessoas. Duas pessoas chegam à conclusão que vão fazer determinada coisa. Se aquele acordo não está bom para nenhum dos dois, você pode rescindir. Só que com a rescisão você arca com o quê? Com as penalidades previamente estipuladas. Então, se o consumidor adquiriu e por qualquer motivo, ah, não estou conseguindo pagar, ou qualquer outro motivo, não tem mais interesse em manter, ele pode exigir a rescisão? Pode. Só que aí o que vai ser cobrado dele? As penalidades contratualmente previstas. Geralmente, essas penalidades são muito agressivas. Muito mesmo. É multa alta e juros e um monte de situações que vão sendo colocadas nos contratos. De modo que o camarada pagou, às vezes, 10 mil reais e lhe sobra aí 3, 4 mil reais só. Então, ele acaba tendo um prejuízo muito grande. Nesses casos, o que tem que ser feito? Você tem que buscar a rescisão contratual em juízo perante o Poder Judiciário. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que qualquer cláusula inserida em contrato que gere onerosidade excessiva ao consumidor, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. Então, se você tenta a rescisão administrativa amigável e o valor que tem, que você vai receber, você vê que ele é muito, o saldo é muito pequeno, o que você tem que fazer? Você vai ter que litigar na Justiça. Para quê? Para que o Judiciário possa, então, fazer a adequação. Olha, você fez a cobrança, você fez o contrato, não tem mais interesse, está rescindido. Quanto que vai te devolver? O que a jurisprudência tem dito? Via de regra. Via de regra. 90% do valor pago. Esse tem sido o entendimento de nossos tribunais. Eu falo via de regra por quê? Em um ou outro caso, esse índice pode variar. Mas via de regra, os nossos tribunais têm optado pelo índice de devolução de 90% do valor pago. 10% fica para a construtora. Para quê? Para ela cobrir os custos que ela teve com aquele contrato e tudo mais. Ela vai ter que revender aquele imóvel que você não quer mais e tal. Então, você perde, em regra, pelo menos 10% do que foi pago. Nós estamos falando hoje sobre contratos imobiliários. Aproveitando para explorar aqui o doutor Paulo Braga no programa de hoje. Doutor Paulo, tem outra situação. E até em função da retração do mercado nesse momento, algumas pessoas em algumas regiões, e claro, isso pode acontecer por aqui também, compraram o imóvel na planta e, evidentemente, esse contrato foi feito em cima de um valor considerando a época do mercado. Hoje, os preços caíram no mercado imobiliário e as pessoas querem rever esse contrato. A lei, de repente, pode dar alguma garantia nisso também? É possível a discussão. Esse tema específico, eu não conheço julgados específicos a respeito disso. Mas é possível em tese. Por quê? Porque o mesmo Código de Defesa do Consumidor que estabelece que as cláusulas abusivas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, ele diz que a cláusula pode nascer abusiva ou se tornar abusiva por questão incidente. O que é questão incidente? É algo que não existia quando o contrato foi feito, mas no decorrer da execução desse contrato, aconteceu um fato que não era previsível e aí o contrato passou a ser muito oneroso para o consumidor. Então, é possível nós discutirmos com base também nessa questão. Olha, existia no mercado, à época, determinada... O mercado, naquele momento da contratação, estava num determinado patamar e hoje, em razão de questões que aconteceram posteriormente, o mercado está completamente diferente. Você pode discutir isso? Posso. É possível. E aí vamos depender do bom senso do Poder Judiciário para fazer a readequação desses contratos. Evidentemente que, para todos os direitos, a gente tem que invocar a lei através de um representante legal ou de um profissional legal, que é o advogado. Não tem... Para se litigar em juízo, principalmente nessas questões muito técnicas, é necessário, sim, um advogado. Porque, senão, o consumidor vai ficar à mercê... Porque a construtora vai ter um advogado. E o consumidor vai acabar saindo, perdendo essa briga. Por quê? Porque ele não vai ter alguém para lhe representar. Só para finalizar, importante deixar claro para o consumidor, todo mundo que quer discutir direito tem que ter todas as suas obrigações adimplidas. Eu não posso estar devendo uma prestação ou várias prestações no meu contrato e querer exigir depois uma rescisão por suposto atraso. Antes de eu exigir que o outro cumpra com a sua obrigação, eu tenho que cumprir a minha. Isso é uma máxima do direito, também está lá no Código Civil. Para você exigir o cumprimento da obrigação de um terceiro, você, anteriormente, já tem que ter cumprido a sua. Muito obrigado, doutor Paulo Braga. Obrigado, José Luiz. Foi um prazer, viu? Prazer. Muito bem, nós estamos, assim, chegando ao final de mais um Sim Comunidade aqui pela TV Sim. Muito obrigado a todos. Grande abraço.